Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Micah, trazendo pra vocês mais um vídeo E nesse vídeo galera, eu estou trazendo um tutorialzinho, um vídeo diferente aqui Acho que eu nunca trouxe um tutorial para o canal Mas então, esse é um tutorial bem rapidinho mesmo, bem simples Eu vou estar mostrando qual aplicativo eu uso pra gravar meus vídeos, tudo Ele é muito bom mesmo, e serve pra qualquer celular, eu acho Eu acho não, tenho quase certeza que serve pra qualquer celular Então, se vocês querem conhecer um canal e eu já tenho, se quiser um gravador melhor Pegue esse aí que eu estou usando Esse daqui galera Esse daqui, olha bem aqui no meio, quase meio O nome dele é AZStringRecord, eu acho Porque não está completo o nome ali Mas ele é muito bom mesmo, eu não vou clicar nele agora Porque se eu clicar, eu acho que eu vou parar a gravação aqui Mas vai estar aparecendo aí na tela As opções que ele tem E eu vou estar falando aí pra que ela serve A primeira opção aí que está aparecendo na tela Ela serve para começar a gravação Quando você clicar nela A gravação vai começar Daí se inscreve e começa Daí conta 1, 2, 3 e a gravação começa Galera, a segunda opção aí que está aparecendo É uma ferramentinha configurações E as configurações dele Configurações básicas E eu não mexo muito nessas coisas E a terceira opção é Tipo, onde ficam os seus vídeos Mas aí você não precisa entrar muito Porque quando você acaba de gravar o vídeo Ele aparece na galeria Mas se não aparecer, vocês entram Na terceira opção que está aparecendo aí E ele vai estar lá E a última opção é X, precisa sair Mas eu vou entrar aqui na pré-story pra vocês Pra mim Pesquisar pra vocês aqui E a Z Já está aparecendo ali Mas eu vou escrever Talvez está dando zoom aí Pra vocês verem melhor Recorde Vou escrever direto aqui A Z screen record É o primeirinho aqui E já está aqui A Z gravador de tela E está aparecendo pra mim atualizar aqui Já já vou atualizar Daí Mas Então é isso galera Se gostaram do vídeo Não se esqueçam de se inscrever aí Compartilhar o vídeo com os nossos amigos Que vai ajudar muito mesmo Mas então foi isso galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau